Como funciona a lei da atração? Veja neste vídeo como você usa a lei da atração para mudar totalmente sua vida e das pessoas ao seu redor. Seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Se inscreva se este assunto te interessa. Hoje quero te mostrar como a lei da atração funciona e o que você pode usar na sua vida de forma positiva. Peço que deixe seu like. A lei da atração é aquilo que te leva à realidade que você deseja de forma consciente ou não. Seus pensamentos, emoções e ações são responsáveis pelo que sua vida é. Repetindo, seus pensamentos, emoções e ações são responsáveis pelo que sua vida é. Saiba que você pode mudar o que vive hoje e alcançar seus objetivos apenas mudando a forma de enxergar as coisas. Se você cultivar certos hábitos em sua vida, é possível ter clareza mental suficiente para fazer a lei da atração te levar sempre o melhor. Dessa forma, seus pensamentos positivos e ações podem construir sua vida daqui para frente. Para isso, você precisa tomar decisões importantes e tornar seus objetivos reais. Quando você manda informações para o seu subconsciente que algo já é realidade em sua vida, o mesmo irá fazer de tudo para que isso aconteça através de lembranças do que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo. O grande erro que as pessoas cometem é achar que basta querer para ser realizado. A verdade é que você precisa se tornar uma pessoa que mereça receber o seu objetivo. Hoje, você já merece alcançar seus objetivos? Até agora, o que você fez para se tornar a pessoa que precisa ser para chegar aonde deseja? Se ainda não mudou o suficiente, repense o que pode alterar em suas atitudes que podem diferenciar você da maioria. Não esqueça, pensamento, positivo, sentimento e ação. Pensamento positivo, sentimento e ação. Para a lei da atração funcionar, você precisa seguir essa tríade. De forma geral, é isso. Gratidão por ter você aqui. No próximo vídeo, eu falarei quais os passos específicos para que a lei da atração funcione de forma efetiva. Por enquanto, ficamos por aqui. Curta e comente se este vídeo te ajudou de alguma forma. Peço também que se inscreva nesse canal, se este assunto te agradou. Até mais.